Ficar elogiando tanquinho na minha frente tá de brincadeira, tá de brincadeira. Fala moleques bonecas, beleza? Virgínia? Bambam. Aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez a gente traz no canal mais uma trollagem. Gostei, tá? Gostou? Gostou dessa intro? Especialmente minha pra trollagem, eu que inventei, tá? Você que inventou a intro pra trollagem? Será que era pra ficar bravo? Será? Na trollagem de hoje? Não sei. O que eu vou fazer, gente? Vai estar eu e o Bambam e a gente vai pegar um momento que vai estar todo mundo junto, reunido, conversando. Porque isso sempre acontece, né, Bambam? Sim. A gente tá sempre conversando aqui e tal, trocando ideia. E aí eu vou começar a elogiar o Bambam na frente do Pedro. Mas eu não vou dar tão na cara pro Pedro não, tipo, falar, ah, ela tá me zoando e tal. Sim, sim. Eu vou, tipo, começar indiretamente. Vai levezinho. É tipo assim, você comenta alguma coisa no seu Instagram e fala assim, Nossa, eu tava vendo mesmo seu Instagram e tal, bem legal as fotos, não sei o que. É, aí falo do shape dele. Aí você fala, deu uma folhada lá pra baixo, tem uma foto muito sarada lá, velho. Pode ser. Isso aí a gente vai falar no desenrolar ali da conversa. Ele é ciumento, ele? Como que é? Ele é muito ciumento, é? O Pedro é ciumento. É sério, cara? É. E eu sou mais ciumenta ainda, pessoal. Sério? Eu sou mais ciumento que ele não, mas eu sou ciumento também. Sim. A gente não casou ciumento, mas enfim, vai dar treta. Com certeza ele vai ficar muito bravo comigo. Então deixa muito like aí, gente. 100 mil likes pra mais. Mais de 100. Vamos com 200, pô. É peso pesado, pô. É, então, peso. Biii. 100 likes aí com gente que eu estou trolando o Pedro, né? Sim, sim, sim. Quero ver a cara dele, né? Ele fica vermelho quando você trola ele, você acha? Não. Ele fica bravo. Fica bravo? Fica muito bravo. Depois ele discute contigo? Não. Não? Depois que eu falo que é trollagem, não. Ah, mas no momento, sim. É, eles dão uma escutidinha lá, você vai ver. Sim, eu quero ver. Se você gosta, né? Estou curiosa. Aguarde, queridão. Escreve aí, gente. Estamos um a 26 milhões. Pedrão tá chegando a 26 milhões. E pra gente iniciar 2020 bem, entendeu? E outra coisa, não vai ter show? Vai ter show. Ah, onde que é o show que eu quero ir? Semana que vem a gente vai estar em Brasília e Porto Alegre. Brasília e Porto Alegre? Brasília no sábado, Porto Alegre no domingo. Quem ainda não comprou o ingresso, ó, tá aqui na descrição do vídeo, o link pra comprar. Se inscreve. Eu fui no show e gostei. Gostou? Adorei, hein? Você tem que ir. Então pronto, vocês também estão vendo, né? Vocês tem que ir. Se inscreve, ativa o sininho, sai vídeo todo dia, meio-dia, duas, seis e oito. Segue o Pedro no Instagram. Quatro vídeos? Quatro vídeos. É o maior canal do Brasil. É o maior canal do Brasil do mundo, amor. Esse é o canal. Esse é o canal. Gente, ah, o Pedro tá no quarto. Por isso que a gente tá fazendo essa algazarra toda. Ele tá lá no momento relax dele, dentro dos vídeos e tal. E a gente vai esperar ele voltar pra gente começar. Então, vem com a gente. Galera, vou mandar uma mensagem aqui pro Pedro, chamando ele aqui pra sala. Ah, sim? Tá aonde? Eu sei que ele tá no quarto. Vem aqui, pra sala. Me bateu o coração. Me bateu o coração. Aqui tem umas pesquinhas. Nossa, tem um calor sujo, né? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, resolveu uns negócios, tá? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? essa lousinha é chamativa nada é o mais imagina segundo hoje é o primeiro primeiro foi dormir acordei umas nove a primeira vez acordei tipo assim sabe como se levantou é uma por dentro nosso instalado assim E não dormiu nada? Hã? E não dormiu nada? Não, eu dormi umas 4 horas. Você não tá com sono? Se eu não dormi sono, eu tô morrendo só. Eu acordei 5 e 40 também. Não, você acordou, eu fui dormindo. Eu vi você postando 5 e 1. Eu acordei para... Nossa, tá me curando na entrada. 5 e 1. Você postou o horário. Você postou o horário. Todo mundo também o horário. Parece com a câmera. Parece com a câmera. Vem aqui, pai. Fala, bundulho. E aí? E aí? Fui treinar aqui, pô. Fui treinar agora? Mandeu o corpo, né, pai? Rejeita. É o jogo. Sério? Eu vou colar. A academia top. A academia top. Achei que você tinha... Eu tô percebendo que você tá mais inchadinho, né? Tô. A gente tá no quarto ali. Não, eu fui na academia. Sim. Fui na academia de coladora. Caramba, agora. Peguei o localizador, Instagram dela, fui direto lá. Ela indicou lá. Falou. Duplicando? Duplicando? Aham. E fora? É top lá. É mesmo? Top. Você postou nada lá? Não postei ainda não. Vou postar depois lá no Instagram. Treinando? Treinando. Eu gosto de ver. É. Treino essas coisas. Legal. É bem top mesmo. É bem top mesmo. Você treina? Eu treino. Bastante, né? Ah, mais ou menos. A medida do que possível. É isso mesmo. Mas eu não sei postando também o merengue e tal. É? Na academia, aham. Eu não sei que você lá também tá vendo. Então. E eles e todo mundo. Pois é. Eu vi que você pode, tipo, bastante foto também sem camisa, né? É. Você gosta, né? Ajuda, né? Mulheriu, olha. Mulheriu. Ó. Vídeo do Taiquinho, ó. Aqui. Postando. Ó aqui. Mas você tá, você tá... Como fala? De olho, né? No Instagram. Não, não. Eu fui ver hoje. Olha que outro vídeo de Taiquinho. Ei, bambam. Meu Deus, hein? Tá sabendo de tudo, parece. Pedro, ó. Fiquem lá. Estou comentando com ele. Eu indiquei a academia pra ele. Ele foi treinar hoje lá lá. Só isso. Ah. Não tem nada a ver, não. O negócio de corpo aí é relativo. Eu gosto de treinar. Curto. Você não curte, não. Mano, eu... Eu acho que você deveria, Pedro, focar mais agora, tipo, na academia e tal. Você acha? Uhum. Tipo, eu não... Ah, sei lá. Tipo, eu jogava futebol, né? Sim. Eu te falei, né? Jogava futebol, mas tipo, academia eu nunca fui assim, sabe? Não tem nada a ver fãzaço, tá? De gostar e ficar puxando peso e tal. E era mais de... Era algo, né? É, mas agora tá tudo ensarrado. Agora é a alma, né? Não, o Pedro, ele não faz musculação. Ele só faz a era. Porque ele gosta de correr. Aí você fica magrinho assim, ó. Entendeu? Você não curte fazer óbvio, não? Ah, eu faço um pouquinho, não, muito, né? Por causa do trabalho eu não gosto, não. Ah, você não curte? Não. É, o negócio dele é músculo. Quando que você começou a treinar, né? Faz tempo, já comecei com 17 anos, né? Eu treino tem 23 anos, 24, não. Faz tempo, né? Tem tempo mesmo. Você não quer puxar o ferro, não? Não quer treinar, não? Ah, pouco, velho. Vou falar a verdade pra vocês, tipo... E ela treina bastante? Uhum. Não, depois me dá um treino. Vamos marcar, pô. Vamos marcar. Vamos marcar de treinar. Amanhã, de repente. Pode ser. Mas aí vai também não. Não. Você vai? Gostando de sacanagem, minha cara. Que que foi, Pedro? Você vai treinar e você nunca vai? Eu tô mentindo. Você nem... Ela nem deixou responder a ele vai? Não. Mas você nunca vai? Eu falo o quê? Que você vai? Você vai? Ah, então tá. Eu vou achar uma personal também. E a hora que ela me chama pra dar treino, eu pegar e falar assim, vamos, vamos treinar. Aí a hora que você fala assim, ela perguntar, sua namorada vai? Não, não vai. Vamos ver se você vai gostar, né? Pedro, não preciso caralho, mas você vai me falar só pro treino. Eu gostei do corpo dele. Eu achei que tipo assim... O quê? Eu gostei do corpo dele. Eu acho que ele vai me ensinar a treinar direito agora. Tipo... Gostei do corpo dele. Ah, você tá... Pegar uma coca aqui. Pegar uma coca. Tá zoando pra ele. Agora eu só comentei. Foi tipo, sem querer. Isso, velho. Agora... Para, velho. Para. Para, velho. Para, gente. Tá bravo. Para. Não adianta vir perto agora não. Não, neném. Eu falei brincando. Dê licença. Dê licença. Dê licença. Mas eu só queria que ele me passasse um treino, só. Não adianta, velho. Ficou com essas coisas. Dê licença, velho. Sai, velho. Para, gente. Para. Para. Olha as coisas que você fala, velho. Olha as coisas que você fala. Primeiro ficou fã de vídeo de... Uai, mas ele posta várias coisas. Eu tava olhando. Eu tava pensando o que é o Instagram dele hoje. Ele posta várias coisas, tipo, sem blusa. Isso que eu comentei, só. Mano, você só vai piorar as coisas. Se você não tem coisa melhor pra falar, não fala. Juro, é melhor não falar. Melhor não falar. Ficar elogiando tanquinho na minha frente, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ai, querido. Nossa, você... Meu Deus do céu. Vou pegar uma água aqui, pô. Vou pegar uma água. Ele fica andando aqui sem blusa, você não tem aqui óleo? Eu tô brincando. 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 Esquerda. Calma, que eu posso te explicar. aqui é por isso que eu tava impressionado ela falou umas coisas nada a ver agora do jeito que você tava falando aqui é diferente você quer treinar do jeito que você tá pensando você não dá um beijinho solteira você pode tomar um beijo então o cara caiu direitinho ele tá acostumado eu sou rei das trolagens você não esperava né foi troco foi troco troco disso e de todas as outras você faz comigo tá bom é isso eles conseguiram realmente mandar bem tá bom mas velho mas eu agora tô prometendo eu tô prometendo da licença prometendo que você vai tomar um tom você vai eu sabe porque ele já se juntou comigo e já agora se juntou com a virgínia agora eu vou dar aqui ó vou dar o troco aqui escreve que eu tô falando é isso aí que você tem medo de espírito não sei a realidade dele pode vir tudo que é um bicho é um crânio galera é isso arrebenta de seu like tá sem o joinha se inscreve no canal para a gente chegar a 26 milhões para divulga para os seus amigos para suas amigas todo mundo mesmo segue a gente aqui ó segue para mim e porto alegre brasil e porto alegre nossa senhora vai ser legal que é mais na nossa mãe compra o ingresso aqui na descrição o link zaço pede para o seu pai para sua mãe porque vai encerrar as vendas vai parar e você não pode perder então compra aqui pede para os seus pais darem uma olhadinha fechou é isso segue a gente aqui no insta segue lá segue lá bambam com um milhão lá um milhão o canal do bambam no youtube e no canal do bambam também ó se inscreve na descrição também no canal fechou é nóis demais beijo para todos vocês um abraço falou e tchau não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui gente são vídeos bem legais tenho certeza que vocês vão gostar demais então é só clicar aqui rápido para vocês poderem assistir corre clicar vai lá que vai ser massa vai ser top vai clica